Se eu sou um deles, que gosto muito lindo de ser Tu que faço coleção de lacinhos cor-de-rosa e também de sapato Mas o que é o que é o mesmo, é por os meus pés e chão É só questão de gosto, lacinhos cor-de-rosa e também de sapato Se eu sou um deles, que gosto muito lindo de ser Tu que faço coleção de lacinhos cor-de-rosa e também de sapato Mas o que é o mesmo, é por os meus pés no chão Não é só questão de gosto, lacinhos cor-de-rosa e também de sapato Ela nasce descalça pra que tanta pergunta Ela nasce descalça pra que tanta pergunta Eu queria aproveitar este momento Vou começar aqui pelo meu lado esquerdo do peito No cor abaixo, Lucas Martins Na bateria, Samuel Traga Teclado, séculos de guitarra Ricardo Prado Guitarra Rovilson Pascual Eu queria agradecer imensamente Vocês tão contento A lista é grande Vou ter que falar o nome de cada um de vocês aqui Mas antes disso Mas antes disso Eu queria agradecer imensamente A Dileto Produções A Libri A Gabi A Gabi Muito obrigada pela possibilidade de estrear Mostra-se que eu disse 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 Eu queria agradecer imensamente Eu queria agradecer imensamente Eu queria agradecer imensamente a João Sobral O nosso diretor de palco João Sobral O público o cara que não faz mal Silvestre Jr., na luz Muito obrigada, Sil Tudo vale muito a pena Ai, gente Não tem nada disso Muito obrigada, Andrene Itome Por esse cenário Dry, muito obrigada Muito obrigada, Zé Du Carvalho Pelo apoio pelo que sai pelo trabalho do style nas fotos, no apoio emocional dos alunos muito obrigada a parceira de todas as ondas, Virgínia de Medeiros muito obrigada a Vini muito obrigada a Natália Barros pela construção desse espetáculo em conjunto com a gente, Natália muito obrigada por todas as suas percepções e toques de direção por você ter muito rios pra gente muito obrigada a Guia Mabes, o produtor desse trabalho Gui, esse disco é nóis, muito misturado Gui não tá quente em Fortaleza não trabalhando lá, mas ele tá aqui um presente de coração pra gente muito obrigada a minha produtora amiga de todas as ondas, meu Deus Amanda Souza uma salva de palmas pra Amanda pra isso tudo acontecer são muitos braços, gente são muitos braços muito obrigada minha banda mais uma vez meninos, muito obrigada por dividir esse som e essas coisas todas que só a gente sabe o que é muito obrigada e a cada um de vocês muito obrigada pela força, pela energia do YouTube pela presença, pela presença e pela cheia de partida se eu sou um deles energy case e eu te mexionei water quente em Fortaleza eu te vejo que você não entra por um dos caras boas que sim o que você tem sabe o que tem 後 que sim Eu nasci descalça, pra que a Deus me perguntar? Ah, eu nasci descalça, pra que a Deus me perguntar? Ah, eu nasci descalça. Ah, eu nasci descalça.